Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias Nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022 É isso aí, vamos lá, vem junto com o Nilson Araújo Levando informações aqui para você de toda a nossa região metropolitana de Campinas Para você do Brasil e do mundo Olha aí, atenção, como eu disse, meio de semana, quarta-feira Você já vai se inscrevendo aí no nosso canal Compartilha aqui a nossa live de hoje Isso mesmo, olha aí, o nosso número para você Interagir é o 997-82-4426 Tá bom? Tem denúncias, pode enviar para esse número Então, como eu disse, vai se inscrevendo aí e vai compartilhando aqui a nossa live Clique aí no gostei e ative o sininho, tá certo minha gente? Então, vem, 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 vem junto com o Araújo Nesta quarta-feira, que bom, que maravilha Olha, olha aí o que aconteceu na cidade de Sumaré Um funcionário de uma empresa terceirizada Que fazia manutenção no prédio da Câmara Municipal Morreu ontem à tarde, por volta das duas e meia Ele é o carneiro dos Santos De 41 anos, subiu no telhado do prédio Para realizar a manutenção do sistema de monitoramento do local Segundo um funcionário, ao chamar por Eliel E não ter resposta Subiu no telhado para ver o que teria ocorrido E aí, ele se deparou com a vítima caída sem vida O corpo de Eliel foi removido até o IML de Americana Guarda Civil Municipal atendeu a essa ocorrência O presidente da Câmara de Vereadores de Sumaré O senhor William Souza, inclusive, se solidarizou com a família e amigos da vítima E afirma que irá acompanhar todos os passos da investigação Afim de esclarecer as circunstâncias da morte deste funcionário, dessa empresa Dessa empresa terceirizada Fazia no momento essa manutenção O que poderia, o que pode ter ocasionado o mal súbito Pode ter ocasionado o mal súbito Ontem estava muito calor A onda de infartos muito grande E o rapaz, ele subiu lá Não sei se estava com proteção Mas, agora as causas Por quê? Pode voltar para mim, o Laércio? Olha, ele estava fazendo a manutenção lá no telhado Correto? Estava fazendo a manutenção E aí, um outro amigo, um outro colega de trabalho Falou, nossa, cadê o Eliel? Cadê o funcionário Eliel? Ele não respondeu Subiu lá para ver o que teria ocorrido E já estava lá sem vida O homem já estava sem vida Agora não se sabe Há quanto tempo Quantos minutos ou horas Ele estava lá Imagina só A pessoa desmaiou lá Teve um mal súbito de repente E naquele sol Que estava fazendo ontem demais A polícia vai investigar Essa causa A morte Para ver Se chega aí no desfecho Ocorreu um acidente também Um acidente aqui na nossa região Foi na cidade de Limeira Atenção Uma van Que levava Torcedores do Santo André Para Ribeirão Preto Capotou Na rodovia Anhanguera Em Limeira Foi na tarde de ontem Alguns ocupantes Sofreram ferimentos leves O acidente ocorreu Por volta das 4h30 da tarde No KM135 No sentido interior Segundo a CCR Autobahn Concessionária Que administra o trecho O pneu da van Estourou E o veículo capotou Não houve registro De interdição Da faixa Ou congestionamento O veículo Foi retirado do local Na rede social A torcida Fúria Andrense Publicou imagens Dos torcedores Após o atendimento médico E uma nota Relatando Que não houve feridos Com gravidade Só que um susto Um susto Nesse capotamento Que levava Esse pessoal aí Dentro desta van Um susto Completamente E cai entre nós Graças a Deus Não houve feridos Graças a Deus Então aí Agora para contar a história Olha Com o propósito De reorganização Retomada Dos projetos As ações Para agregar Novos sócios A PASB Associação Pro Ambiente De Santa Bárbara Do Oeste Veja só Completou ontem 25 de janeiro 33 anos De atividade Em prol Ao meio ambiente Aliás Ontem Nós tivemos Uma entrevista No Jornal da Brasil Pelo rádio Com o apresentador Roberto Biaboto Onde o ambientalista Paulo Baquim Que é o atual presidente Paulo Baquins De cabecinha branca Ali Está vendo No meio Entre o A e o P É esse o Paulo O seu Paulo tem história A engenheira florestal E fundadora Da PASB Rosana Novaes A professora E ambientalista E ambientalista Dionéia Fronza Que também faz um trabalho Fenomenal Maravilhoso Falaram sobre as ações Da PASB Nesses 33 anos E dos projetos Que serão retomados A PASB Foi fundada Em 89 Por Rosana Novaes Que foi presidente Por 7 anos E reconhecida Inclusive Como utilidade Pública A PASB Tem um rol De prestação De serviço Ao município E também Na região Teve um papel Decisivo Nas leis Que regem Aqui no município Barbarense Tá bom? Pode voltar pra mim Aqui, Laércio Olha A PASB Essa entidade Que cuida Do meio ambiente Que tem um papel Fundamental Maravilhoso mesmo Faz aqui Em nossa cidade É um exemplo De associação É um exemplo De entidade O trabalho Tão sério Respeitoso A Dona Rosana Rosane E também O São Paulo Baquim A Dionéia Faz um trabalho Muito bom Faz um trabalho Que deve ser reconhecido Não só no papel Como o reconhecimento Da utilidade pública Mas essa entidade Ela 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 O poder público Tem que ajudar mais No fato Os trabalhos Que são feitos Os projetos Dentro das escolas É importantíssimo Que Esse projeto Dentro das escolas Através da PASB Volte Com toda Com toda Intensidade Porque isso Vai fazer com que Ganhe um corpo Lá na frente De busca Um novo futuro Através das nossas Crianças A forma O jeito Como que O cidadão Ser humano Deve cuidar Aí do meio ambiente Então parabéns Pelos seus 33 anos Dessa entidade Que faz Esse trabalho É Em destaque Aqui na cidade Santa Bárbara do Oeste Estava acompanhando Ontem A entrevista E parabéns Aliás 33 anos Da PASB É ontem Juntamente com o aniversário Da cidade de São Paulo Dia 25 de janeiro Parabéns Aí então A cidade de São Paulo E a PASB Bom, quero agradecer Aqui o seu carinho Fique aqui com a nossa Programação A programação Do nosso canal Da TV SB Notícias Daqui a pouco Às 11 horas da manhã Você Acompanha aqui O Nilson Araújo Com o programa Espaço Aberto Pelo rádio No AM 690 Também aqui Pelas nossas Plataformas digitais Programa Espaço Aberto Daqui a pouco Pelo rádio Obrigado pelo carinho Fiquem todos com Deus E amanhã a gente volta Conte conosco Porque mexeu com você Mexeu comigo Tchau minha gente E amanhã a gente volta Legenda Adriana Zanotto